No mês da gurizada, estamos aqui fazendo carregamento do leite, de novo. Semana passada eu carreguei aqui na segunda, essa semana eu tô carregando a Thurse. Vamos testar a suspensão em ar pra ver se ficou boa. Vamos ver, vamos ver. Olha o control. Olha o control, control. Ui, olha lá, acri a porta. Perdeu bem. É, agora já não vai pegar antes. Nem pegava antes. Agora ficou pesão, piada, pesão. Dá até de baixar mal o carro. Você tá doido. Carregar aqui e amarrar. Se botar pra casa. É, duas, três entreguinhas amanhã. Nossa. Eu vi ele que eu entendi. Murilo perdeu. É, daí ia ser muita zoação, né? Murilo Pereira. É isso, Joe. É pra eu esses todes aqui, será? Tu é doido. Eu juro que eu entendi. Murilo perdeu. Perdeu, né? O povo me zoa demais. Eu já tô até entendendo errado os bagulhos. Tu é doido. Deu pra ele jogar a solana pra cima depois. Amarrar e tchau. Tomar um banho. Se botar pra casa a pau. A gente vai pegar uma caixinha desse aqui, ó. Doze paletezinhos. Da outra vez foi só onze. Doze e meio, né? Onze e meio, na verdade. Porque um é só a metade. Que desgraça. Nossa, a pensãozinha ficou tesão. Quero ver a hora que eu botar a buzininha. Vou pedir pro Marcio pra não botar as marítimas em cima do teto. Botar aquelas de um metro. Aí fica top. Centralzinhas. Coloco lá na frente. Aí às vezes fica ruim de sinal. Não sei. Baixou bastante. Bezão. Bora dar, né? Meireire, deu ruim ali, ó. Pelo jeito foi agora a pouco, né? Tu é doido. Uh, larguei por causa dos mardas. Peguei de mardas aí. Cê tá doido, moço. Aí, lascou, viu? Não foi tombando de longe. Escutar uma manhada ali, ó. Ela descorrelou. Rapaziada. Pra variar, eu dormi demais. Mais uma vez eu dormi demais. Metemos aí a Rochandra. Fazer as três entregas lá no Curitiba e... Não sei se vai dar tempo de descarregar hoje. Não sei nem se eu vou conseguir descarregar hoje, na verdade. Vamos ver. E aí, afilaiada. Meu Deus. São as caras. Pode encostar e dormir, né? Um friozinho desse aqui, nossa. Pra mim, nem é pra estar. Eu dormi até demais. Tu é louco. E aí, eu caí. Desenho. Desenho, minha. Bora dar, né, agora. Acilenar, rapaz. A vez fica vazio. Eu desenho. Ai, meu Deus. Que gelo que eu levei. São os lazarentos. Lindo na contra mão. E matar o cara do susto. Pula louco. A mulher. Bó. Esses aí vão sair só amanhã daí. Você tá doido, moço. Bora dar. Ai, tia. Tinha que parar, tia. Finalmente, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O carro tá vazio. Depois de muita correria. Muita... Vai lá pra lá e pra cá. E pra lá e pra cá. Nessa entrega que eu vim aqui, eu vim... É a terceira vez que eu tô vindo. Eu vim de manhã. Deixei a nota. Fui no Condor. Daí voltei aqui. Tava cheio de gente. Fui no outro. Daí voltei aqui. Aí, graças a Deus, deu boa. Carrinho vazio. E desgraça. Só esperar a senhorita Emily Ruiz falar o que que eu vou idear. Se eu vou carregar, o que que eu vou fazer. Vou lá no mercado comprar uma bolachinha pra comer que eu tô com fome. Ninguém é bobo. Ai, meu Deus. Só sei que eu tô cansado. Aí, bati a carga pro... Pro shopping. Aqui daí, stop só em dois pra agilizar o bagulho, né? Aí eu nem arrumava, não. Arrumei as coisas. Tinha que arrumar. Pra acabar. Deixar a vida aberta um pouquinho. Porque esse caminhão chavei. E eu não quero ficar preso aqui. Nem um pouquinho. Já era. Só esperar novas ordens. E tchau. Então, bora, né? Começar mais um dia. Fazer umas coletinhas. Fazer uma coleta e depois lá carregar na clock também, lá na Araucária. Ó, a mula tá ali ainda. Pra vender. Fazer uma coleta aqui perto. Que depois eu vou lá pra Araucária. Pra carregar. O resto. Parece jogar pra São Paulo. Bora, bora Não sei porque começa no botesider lá dentro Deixa aqui Vou colocar alguém na mão enroscada sem querer Eu quero ver Você tá doido E ó Batei uma meta de 100k lá no Instagram Agora como prometido vou ter que cortar o cabelo Tem que esperar aí o Bruno se achar Quem fez a folia toda foi ele E daí ele que vai ter que estar junto Pra filmar, que ele quer filmar Aí vai demorar um pouquinho até nós achar Mas vai sair o marticinho de cabelo sim Isso aí sai com degrado aí É o carro mais lindo do mundo Meu Deus Fui adentro Esse tempo tá bem louco Nossa Tá abrindo a boca de sono pra variar Tchau Tchau